No Chile, pelo menos duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um tiroteio no metrô de Santiago. Segundo a polícia, o homem entrou no último vagão e abriu fogo contra os passageiros. Ele conseguiu fugir e se suicidou em uma praça perto da estação. Duas pessoas feridas morreram quando eram atendidas em centros médicos. Outras quatro continuam internadas e três delas em estado grave.